Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Motoristas se sentem lesados com multas de trânsito. Museu Emílio Guelde pesquisa a folha da aninga como repelente. Em Altamira, morte de peixe chamam a atenção da população. As ararajubas voltam a alegrar a região amazônica. Hoje é segunda-feira, 14 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando sobre trânsito. Está com a documentação do veículo em dia, além de manter a atenção e a cautela no trânsito, são essenciais para evitar autuações que pesam no bolso do condutor. Contudo, existem situações em que o motorista se sente lesado com a multa, seja por motivo de abuso de autoridade por parte do agente de trânsito, seja pela ausência de sinalização em determinado local ou por uma fiscalização equivocada. Para todas essas situações, a dica é sempre recorrer. O auto de infração ou a multa popularmente conhecida pode acontecer dentro da lei ou de forma inconsistente ou equivocada. O auto de infração, ele pode ser, ele nunca vai ser abusivo no sentido literal da palavra. Ele pode ser inconsistente ou irregular. Inconsistente quando não está devidamente preenchido, você não consegue identificar. Reparem, nós todos devemos reparar, que quando a gente receber a notificação da autuação, que não é para pagar a multa, é para se defender da multa ainda. Lá em cima tem um campo limpo a ser preenchido, que é um campo lá preenchido para o real condutor. É o seu carro que cometeu a infração, mas o condutor não é você, o proprietário, e sim alguém que estava dirigindo o seu carro. Então, aquele real condutor é que vai preencher para fins de pagar multa, para fins de pontuação na carteira. Então, repito, o auto de infração, ele pode ser inconsistente ou irregular. Ele sendo um ou outro, o destino daquele auto de infração será o arquivamento. Apesar de o condutor acreditar que sofreu um auto de infração indevido, o procedimento para recorrer será sempre o mesmo. Conforme orienta o órgão de trânsito responsável, no caso de Belém, é a superintendência de mobilidade urbana. Nós temos que nos defender perante o órgão de trânsito, responsável pelo trânsito, no caso em Belém do Pará. A CEMOB seria o primeiro. Para onde nós vamos nos defender? Primeiro. E de olho no artigo 281 para ver se o auto de infração é inconsistente ou irregular ou 30 dias depois da expedição da notificação. Aí está, não conseguiu? Tem o duplo grau de jurisdição, o que significa isso? Não conseguiu perante a JARI, que é uma junta que aprecia esses recursos de infração de trânsito? Não conseguiu? Você pode recorrer para a instância superior à JARI, que já pode ser o superintendente da própria CEMOB ou o jurídico da CEMOB. E, se essa parte administrativa for esgotada e não adiantar, judicializemos o assunto. Vamos levar para o Poder Judiciário. Aí, lá sim, nós temos uma gama de condições, de argumentos. A Constituição Federal serve tanto para o processo administrativo como para o processo judicial. E agora vamos falar de economia. A carne bovina foi vendida mais barata nos sete primeiros meses deste ano em comparação com os valores apresentados em 2016, segundo o DIEESE. No mês passado, a maioria dos produtos da cesta básica teve queda de preços. Entre eles, a carne bovina. Segundo a análise do DIEESE, em dezembro de 2016, em Belém, o quilo da carne foi comercializado a R$ 22,15. Já em janeiro, passou a custar R$ 21,85. Já no mês passado, o quilo da carne foi comercializado, em média, a R$ 20,60. No balanço dos seis primeiros meses de 2017, o quilo da carne apresentou uma queda de 7% no valor. E agora vamos falar sobre justiça. Do total de 3.332 presos em flagrante apresentados a um juiz no Fórum Criminal de Belém, 24 horas após a prisão, 1.943 tiveram a custódia provisória convertida em prisão preventiva, segundo o levantamento da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará. O número equivale a 57,81% do total de presos. O levantamento leva em consideração o período de setembro de 2015 a junho deste ano, temporada de funcionamento das audiências de custódias adotadas pelo Tribunal de Justiça do Pará. Ainda segundo a SUSIP, um total de 1.385 pessoas, ou seja, 42,7%, ganharam a oportunidade de responder ao processo em liberdade. Na entrevista de hoje, vamos abordar a alimentação para as pessoas que têm problemas intestinais, conhecido como constipação intestinal. Essa doença é confundida com várias outras e acomete 15% das pessoas. A Caroline Guimarães conversa com a nutricionista Bianca Malcher, não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. E hoje é muito comum que as pessoas tenham constipação intestinal. E para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado a doutora Bianca Malcher, nutricionista. Muito obrigada, doutora, por estar aqui conosco. Quais são os alimentos que podem causar essa constipação? Bom, os alimentos que normalmente influenciam para a constipação são aquelas frutas, né? Que a gente tem como ação constipadora, no caso da banana, das frutas sem cascas quando são consumidas, a batata, algumas hortaliças também influenciam. Os alimentos ricos em industrializados, no caso enlatados, embutidos, ricos em sódio de um modo geral. A própria bebida alcoólica influencia também, porque aí aumenta a diurese e a gente acaba perdendo um pouco da água que a gente precisa para umidificar esse bolo fecal. Então, normalmente, são esses alimentos que são influenciadores para que ocorra a constipação intestinal. De um modo geral, essa baixa quantidade de fibra, essa baixa ingestão de fibra, ela já influencia bastante. Então, nesse sentido, quais seriam os alimentos que poderiam ajudar? Em primeiro lugar, é preciso que a pessoa adote um hábito, um estilo de vida saudável, né? Então, ingerindo alimentos de boa qualidade, alimentos saudáveis, principalmente incluindo as fibras, que é elas que vão ajudar nessa mobilidade intestinal. Então, fontes de fibra, a gente tem as frutas com casca, com bagaço, as folhas principalmente, os vegetais verde escuro também são bastante fontes de fibra, e os carboidratos integrais, no caso do pão integral, do arroz integral, que aí possuem maiores quantidades de fibra e ajudam também nessa formação e no trânsito intestinal. Isso sem esquecer a hidratação, né? Com certeza. Tendo a fibra, a gente precisa também da hidratação, a recomendação seria de pelo menos 2 litros de água para uma pessoa adulta, que a gente precisa estar umidificando esse bolo fecal e melhorar esse trânsito intestinal também. Se a gente fosse montar um prato, qual seria o prato ideal para quem sofre esse problema? Isso. A recomendação de fibras para uma pessoa adulta, diariamente, seria em torno de 25 a 30 gramas por dia. Então, a gente, no caso do almoço, a gente poderia estar dividindo esse prato, a metade dele sendo de verduras, de hortaliças, principalmente as folhas, é importante que elas apareçam na composição daquele prato. A gente poderia estar selecionando um carboidrato de preferência integral, no caso do arroz integral, ou então do macarrão integral, ou até mesmo a batata doce, que tem maior quantidade de fibra, e uma fonte de proteína, de preferência proteína branca, no caso das carnes mais magras, que são o peixe, o frango, que a digestão delas são um pouquinho mais rápidas. Muito bem. E muitos médicos recomendam, em casos extremos, o uso de laxantes. Existe algum alimento que funcione da mesma forma? Sim. A gente tem o caso da ameixa, que atua como laxante. O próprio mamão também ajuda como laxante. E alguns alimentos, principalmente as frutas, no caso, com gorduras boas. No caso do abacate, a castanha do Pará também ajuda bastante. E a gente pode estar fazendo um mix, umas vitaminas, ou então o próprio mesmo, o suco com as fibras, que é para ajudar nesse funcionamento intestinal. Agora, esse problema ali tem a ver com o hábito de vida nosso? Por exemplo, sem muita atividade física, sem muita hidratação, uma alimentação irregular? Com certeza. Hoje em dia, todo mundo vive na correria, né? Então, às vezes, não pratica atividade física, às vezes está no trabalho e esquece de consumir a água, está num local refrigerado, não sente a sede, então também não está ingerindo água. E tudo isso vai influenciando. A atividade física, ela ajuda bastante para essa mobilidade intestinal. Então, já é um fator positivo que a gente pode estar melhorando aquele paciente que tem a constipação intestinal. E juntamente associar com essa alimentação equilibrada, adequada, ajustada para a sua rotina, para o seu dia a dia, e de acordo com as suas necessidades. E associar também junto com a ingestão de água por dia. Tem alguma atividade física que não poderia ser feita para quem tem esse tipo de problema? Não, de um modo geral, nenhuma seria prejudicial. Pelo contrário, todas vão estar estimulando essa mobilidade intestinal, fazendo com que o fluxo intestinal melhore e até mesmo o bolo fecal também. Agora, a constipação tem a ver com algum fator psicológico? Por exemplo, a pessoa, quando era criança, costumava não ir muito ao banheiro ao sair de casa, em banheiros diferentes, e acabou crescendo o adulto assim? Sim, ela pode acabar levando isso para a fase adulta e ter essa barreira. Tem muita gente que às vezes viaja e não consegue também evacuar, porque não está no seu local de costume. E aí isso também influencia. E a pessoa acaba retendo, guardando, acumulando essas fezes e que vão prejudicando mais ainda. Até porque a gente acaba distendendo esse abdômen quando acontece a constipação. Então, essas fezes, elas ficam retidas, aumenta a proliferação de bactérias que são maléficas, são patogênicas. E algumas das vitaminas, minerais, são absorvidas no intestino. Então, essa constipação intestinal acaba inibindo a absorção de vitaminas e de minerais. E aí, para uma pessoa que tem dificuldade também de estar consumindo fibras, de estar consumindo as frutas, um outro método para a gente estar melhorando esse fluxo intestinal seria através de probiótico, que são as bactérias benéficas, os lactobacilos, adicionados em alguns alimentos, no caso do iogurte, no caso dos leites fermentados, ou até mesmo fazer a suplementação através de cápsula ou então sachê. É uma opção para a gente estar utilizando também. Entendi. E quem tem esse problema de constipação, é normal não sentir vontade de ir ao banheiro dois, três dias até? Não, não é normal. O ideal seria que a pessoa evacuasse todos os dias, né? Até um dia ainda é aceitável, ainda é tolerável. Mas mais do que isso já se torna prejudicial. Ou não está ingerindo a quantidade adequada de fibra, ou tem até a fibra, mas está faltando a hidratação para a gente umidificar esse bolo fecal, ou até mesmo não tem essa mobilidade intestinal que precisaria para que ocorra o fluxo normal. E quais são as consequências de não ir ao banheiro regularmente? Bom, essa constipação, ela pode acabar influenciando para uma fissura, para uma hemorróidas, e até mesmo evoluir no estágio mais grave do câncer de colo. E existe algum outro fator, por exemplo, muita gente mandou pergunta para a gente, no sentido de é normal a gente se sentir inchado, irritado, isso acontece por conta da constipação? É normal, acontece principalmente, distende essa região abdominal, então a gente realmente fica mais inchado, e também pela não absorção dessas vitaminas e minerais que eu falei. Então acaba influenciando tudo, no humor, no estresse, na ansiedade. Qual seria o tratamento ideal para quem tem regularmente esse tipo de problema? Bom, acrescentar mais fibras, como eu já falei anteriormente nessa refeição, ficar entre 25 a 30 gramas diariamente de fibra, ingerir bastante líquido, praticar uma atividade física. Agora vale ressaltar que não é só ingerir a fibra, então é importante que tenha um estilo de vida adequado, que todas as refeições sejam equilibradas, sejam balanceadas de acordo com a necessidade, e procurar, no caso dessas pessoas que têm uma constipação mais grave, procurar estar acrescentando aquelas laxantes naturais, através das frutas, através das verduras, estar acrescentando no dia a dia. Existe a necessidade de um tratamento com medicamento? Não, e isso também seria até bom evitar, porque aí a pessoa acaba ficando refém, acaba viciando no laxante, no caso dos medicamentos, e aí fica dependente daquilo, acaba indo no banheiro só através do medicamento. Então de uma forma geral, quem tem esse problema tem que procurar um médico, ou um nutricionista, fazer um cardápio, digamos assim, uma alimentação mais regular. O ideal seria que sim, porque aí a gente teria como equilibrar, como balancear adequadamente essas refeições, esses alimentos. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, eu te agradeço. Obrigada por esclarecer todas essas dúvidas, e seja sempre muito bem-vinda ao Nazaré Notícias. Muito obrigada. Nós acabamos de conversar com a doutora Bianca, ela indicou essas melhores fórmulas, deu essas orientações, então se você de casa tem esse problema, é importante seguir essas orientações para ter uma vida muito mais saudável. Se você quiser indicar sugestões para o nosso programa, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp e a gente fica aguardando. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Caroline. Obrigado, Bianca. E vamos falar agora de saúde. Emílio Guilde, existe cuidado e um alerta para a epidemia de Zika, uma doença com sintomas semelhantes aos da doença dengue, transmitidas por mosquito, estão cada vez mais comuns na Amazônia. A malária, por exemplo, faz muitas vítimas. Uma das armas contra os mosquitos é a prevenção. O repelente é um dos auxílios e uma pesquisa desenvolvida pelo Museu Paraense, Emílio Guilde aponta propriedades repelentes na folha da aninga. Em 2007, pesquisadores do Museu Paraense Emílio Guilde começaram pesquisas sobre a aninga, uma planta tóxica e venenosa que é usada pelos ribeirinhos como remédio. A planta foi trazida para o laboratório para testar eficácia e segurança. Para surpresa, o conhecimento empírico foi comprovado em laboratório e a aninga se mostrou mais rica ainda. Em 2010, começaram novas pesquisas, dessa vez testando as propriedades repelentes da planta. Nos baseamos em relatos de ribeirinhos que dizem que aonde ocorre aninga não tem o mosquito da malária. E aí nós fizemos testes com a planta em laboratório e vimos que realmente extratos da planta inibiram o crescimento de ovos do plasmódio falcíparo, que é o parasito causador da malária. E aí no decorrer fizemos mais estudos ainda que confirmaram essa hipótese e também descobrimos substâncias tanto com atividade antimalárica como substâncias repelentes, que são substâncias reconhecidas na literatura como repelente antimalárica, só que extraídas de outras plantas. As fórmulas ainda estão sendo testadas, mas já foram encontradas mais de três substâncias repelentes na planta, que podem servir até contra o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. As formulações estão sendo desenvolvidas e os testes ainda realizados. Em 2014, pesquisadores da Califórnia descobriram receptores olfativos de mosquitos. A descoberta é de grande importância, pois ajuda a desenvolver repelentes mais eficazes baseados em moléculas naturais encontradas em plantas que sofrem algum tipo de estresse do ambiente, como é o caso da aninga. A substância principal usada até hoje, já há 60 anos, que foi desenvolvida pelo exército americano, essa substância, pela descoberta agora de 2014, desse grupo de pesquisadores que é liderado, inclusive, por um brasileiro, é que essa substância foi inspirada numa molécula natural, ou seja, numa molécula extraída de plantas, de algas. Então, embora essa molécula tenha sido sintetizada em laboratório, o que nos anima é que, sabendo as substâncias que contêm essa planta, elas também podem servir de modelo, de base, mesmo que seja para produzir em laboratório, de outras substâncias repelentes. E, como eles mesmo afirmam, que elas podem ser até mais eficazes e mais baratas do que os atuais no mercado. A aninga é encontrada em áreas alagadiças e existe em grande quantidade na natureza. Além disso, a planta possui um alto rendimento de extração. Ela ocorre expressivamente na Amazônia, era até considerada uma planta daninha, uma planta invasora. Ela cresce muito rápido e as dimensões das folhas são bem grandes. A planta tem plantas que atingem até mais de 6 metros de altura. Então, o rendimento na extração é viável. As pesquisas ainda não foram finalizadas, mas a ideia é divulgar e ampliar esse conhecimento. Como nós somos uma instituição de pesquisa, e a gente desenvolve essa pesquisa aqui no Museu Parência Emílio Guilde, Então, a nossa vocação é desenvolver pesquisa e tecnologia. Então, essa formulação seria uma tecnologia. Agora, a produção de um repelente só seria possível através de uma transferência de tecnologia. Ou seja, se empresas se interessarem em comprar essa tecnologia do museu, aí sim seria uma transferência de tecnologia. Então, esse produto poderia vir a ser uma realidade no mercado. E ainda falando sobre doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, com o intuito de agilizar o diagnóstico de dengue e chikungunya, o Sistema Único de Saúde inclui os testes rápidos para a detecção das doenças na lista dos seus procedimentos. Com o teste, não será necessário utilizar a estrutura laboratorial. A comprovação da infecção sai entre 20 a 30 minutos. Para fazer o teste no SUS, é necessário apresentar sintomas relacionados às doenças e ter o cartão do Sistema Único de Saúde, feito em qualquer unidade de saúde com a carteira de identidade. O SUS já oferece testes rápidos para outras condições, como HIV e hepatite, que também podem ser detectadas em minutos. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, a previsão é de uma terça-feira quente. À tarde, o tempo deve ficar abafado e provocar bastante calor. Também não estão descartadas as chuvas. A temperatura varia entre 24 e 35 graus. Para Rio Branco, capital do Acre, a previsão não será diferente. O sol aparece entre nuvens e permanecerá sem alteração até o final do dia. A temperatura varia entre 24 e 34 graus. Em São Luís, no Maranhão, a previsão é de tempo abafado e calor durante todo o dia. Não existe possibilidade de chuvas. A temperatura varia entre 25 e 30 graus. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição em Altamira, morte de ipês, chamam a atenção da população. As ararajubas voltam a alegrar a região amazônica. Como cuidar de plantas em época de altas temperaturas. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre a fauna amazônica. Um especialista em ecologia de Altamira está chamando a atenção para a morte de ipês no município. As árvores ficam numa importante via do centro da cidade. A estrada do ipê amarelo vai ficar para sempre na imaginação. Eles são lindos, vistosos e deixam um rastro de beleza durante o período de floração. Também conhecido como a ipê ou ipê ouro, o ipê amarelo é uma das variações do ipê. E apesar de ser natural do cerrado e das araucárias, é visto com muita facilidade em nossa região. Nessa época do ano especialmente, eles costumam florescer e iluminar tudo ao seu redor. Em Altamira, eles podem ser vistos todos os dias e admirados na Avenida Brigadeira Eduardo Gomes, onde tomam toda a extensão da via. E pelo menos até o ano passado, costumavam ser uma atração. Ao longo de toda a extensão da Avenida Brigadeira Eduardo Gomes, foram plantadas mais de 40 pés de ipê amarelo. As árvores têm mais de 50 anos e costumavam dar um ar europeu à cidade esta época do ano. Mas em pleno mês de agosto, apenas esta aqui conseguiu florescer por completo. Enquanto as outras parecem agonizar por falta de cuidados e sofrendo com o excesso de calor. Em uma foto feita em 2016, a árvore aparece vistosa, com um ar bem mais saudável que agora. Um dos galhos centrais foi arrancado e está secando aos poucos, enfraquecendo o vegetal. Em pior estado, estão outros pés. Muitos já não têm viço. E mesmo tendo que perder a folhagem para dar lugar às flores, eles continuam secos. Para o professor de ecologia da Universidade Federal do Pará, o problema está na falta de cuidado com a vegetação. Sem um programa de paisagismo, a cidade está sofrendo com a incidência dos raios solares. E todo o verde está apodrecendo. Você vê que os gramados, a gente está no começo de agosto. No começo de agosto ainda é uma época que tem algumas chuvas. Os gramados já estão completamente secos. E, enfim, o clima é de secura absoluta. O professor chama a atenção para alguns incidentes agressivos que têm afetado as árvores. Nesta aqui, encontramos um pedaço de ferro, que foi colocado sobre a árvore para pendurar algo. Com o passar do tempo, a planta foi crescendo e acabou envolvendo o objeto, que agora está completamente preso. Uma outra agressão que causou revolta ao professor foi a que encontramos nesta árvore, que fica logo no início da avenida. Uma corrente de motocicleta foi presa ao tronco. Para segurar o objeto, ainda foram usados pregos e uma peça que lembra uma coroa de bicicleta. Aqui tem uma corrente. De moto? De moto. Parece corrente de moto. A árvore não consegue crescer, vai sendo sufocada. Tem áudio também ou vai sair mais? Tem. E para que mais ele usa essas correntes? Isso é mais para matar a árvore mesmo, na maldade. É uma corrente de moto. Essa corrente aí não empata o crescimento da árvore? É, exatamente. A árvore fica sufocada, não consegue crescer. Não consegue crescer, né? E morre, olha aqui. Deu trabalho para botar isso aqui. Não foi uma pessoa que chegou assim e fez uma coisa de impulso, não. Os IPs não são os únicos que sofrem com a falta de cuidados com o paisagismo na cidade. Na rua Acesso 2, árvores centenárias, os pés de nin, resistem à pressão do concreto. Em alguns casos, a calçada já foi completamente destruída e as raízes estão à mostra. Para o ecologista, cuidados simples poderiam fazer de Altamira uma cidade mais bonita e com um clima bem mais agradável. A temperatura aqui em Altamira não é tão elevada. O grande problema aqui é o excesso de insolação. Então a temperatura é razoável. Aqui você não chega a ter 36, 37, 38 graus como você tem assim no Rio de Janeiro, no verão. Então a temperatura aqui não passa dos 30 e poucos graus. O problema aqui é a insolação, que é muito forte. E como resolver a insolação? Arborizando as ruas. O certo é que o verão em 2017 será um dos mais quentes da história, afirma o Instituto Nacional de Meteorologia. E a cidade, mais uma vez, não se preparou para a estação mais quente do ano. O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre anunciou que o baixo nível do Rio Madeira em Rondônia pode causar a redução no estoque de combustível nos portos do estado acreano. Porém, o órgão descarta, no momento, o risco de desabastecimento. Os níveis do Rio Madeira afetam o Acre, porque o manancial corta a BR-364, única via terrestre que liga o estado ao restante do país. No último sábado, o rio chegou à cota de 9,72 metros, 20 centímetros abaixo do registrado na sexta-feira. O baixo nível dificulta o tráfego das balsas na vila do Abunã, distrito do Porto Velho, que faz a travessia dos veículos até o Acre, causando filas de carretas que aguardam a vez. A espera chega a aproximadamente 24 horas. Amanhã, com o feriado de adesão do Pará Independência, os órgãos públicos terão seu horário de atendimento alterado. Hospitais e prontos-socorros funcionarão em regime de plantão para não prejudicar a população. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, tanto os hospitais de pronto-socorro do Guamá e o localizado no bairro do Marizal, como as unidades de pronto-atendimento de Coraci e da Sacramenta, funcionarão normalmente. O Hospital Geral de Mosqueiro também não terá alteração em seu horário de funcionamento. As unidades municipais de saúde da Marambaia, Jurunas, Tapanã, Outeiro, Cotijuba, Carananduba, Bahia do Sol, Bengui e Icoraci também terão atendimento normal e funcionarão em regime de urgência e emergência. As fiscalizações na área do comércio informal, nas feiras e vias públicas, serão realizadas normalmente amanhã, pela Secretaria de Economia. Os conselhos tutelares funcionarão em regime de plantão. Os espaços de acolhimento permanecerão abertos durante todo o dia. A parte administrativa da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, vai estar fechada. Agentes atuarão em regime de plantão nas ruas. O funcionamento do serviço de coleta de lixo e entulho não terá alteração. Eu me chamo Valcer Monteiro. Sou Caboclo Amazônia daqui do Pará. A indicação do livro de hoje é Contos de Natal. Este conto eu indico para ser livro mais no mês de dezembro, porque justamente são cinco histórias passadas no nosso município, inclusive com histórias de ribeirinho, envolvendo sempre esse mês mágico, que é o mês de dezembro, e a vivência de Natal de Jesus Cristo. Então as histórias envolvem sempre personagens que vivenciam o Natal de Jesus Cristo em Belém e com a população ribeirinha também. E agora vamos falar sobre a Ararajuba. Após cerca de meio século sem nenhum registro na região metropolitana de Belém, as Ararajubas voltam a alegrar a região. Isso se deve a uma parceria entre Idelflor e Fundação Lamington. Se não fosse a tela, nem dava para perceber que elas nasceram em cativeiro. A intimidade com o açaí já mostra. São paraenses. E mesmo décadas sem registro de sequer uma Ararajuba por Belém, elas enfrentaram mais de três horas de viagem, onze dentro de caixas e a mudança de clima dos dez para os trinta e cinco graus numa boa. Saudáveis. Foi assim que as pequenas aves de cores brasileiras desembarcaram pelas bandas de cá. É um projeto que iniciou com o trabalho da Isra das Espécies ameaçada de extinção do estado do Pará. Nessa lista nós detectamos que a Ararajuba estava ameaçada de extinção, na lista nacional e na lista internacional que estava ameaçada de extinção. Então, em 2013 e 2014 nós descobrimos, detectamos a Fundação Lamington em São Paulo, que criava Ararajubas. E aí entramos em contato e começamos o trabalho com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, a SEMAS e o Instituto de Inflorestal e da Biodiversidade. Nesse primeiro momento, as Ararajubas ficam nesse viveiro menorzinho, onde elas começam a ter contato com as comidas regionais e também podem treinar para conhecer os seus predadores naturais. O viveiro também é importante para fazer o controle sanitário delas. Depois elas vão para esse viveiro maior, onde terão contato com as árvores e ganharão certa independência, para que finalmente, quando a soltura acontecer de forma gradativa, elas fiquem livres na natureza. A nossa intenção é reintroduzir elas em áreas protegidas do corredor ecológico da região antropolitana de Belém, que é o Parque do Tinga, o Refúgio de Vida Silvestre e Metrópole da Amazônia, a APA Cumbu, aqui em frente ao FPA, que seria uma coisa muito bonita para o ecoturismo, reintroduzir a Ararajubas na Ararajubas ambiental do Cumbu, que ela é muito visitada, a APA Cumbu, a APA Belém, e as matas das universidades, que ainda estão conservadas. Esse é o nosso objetivo. A reintrodução das Ararajubas na natureza não é um trabalho simples. E para auxiliar nessa mudança e conseguir sucesso na adaptação dos animais, Marcelo se mudou para Belém. O biólogo da Fundação Limington vai morar dois anos aqui e cuidar para que a cidade não fique mais sem desfrutar da beleza dessas aves. Meu trabalho aqui em Belém vai ser garantir que esses animais nascidos em cativeiro aprendam tudo o que eles precisam para conseguir sobreviver num ambiente natural, no qual eles nunca tiveram contato. Eles são animais relativamente inexperientes, porque eles nasceram em cativeiro. Então eu vou ensinar eles aqui a reconhecer os alimentos nativos do Pará, a reconhecer os potenciais predadores e ensinar eles a como evitar esses predadores. E também reconhecer outras ameaças potenciais, como, por exemplo, caçadores. A Ararajuba é uma ave bastante ameaçada, mas que tem se reproduzido com sucesso em cativeiros. É uma das aves mais bonitas do Brasil e só existe na Amazônia Brasileira. O mais interessante disso é que para essa espécie aqui, que é a ameaçada de extinção, existe mais de três vezes mais indivíduos em cativeiro do que em vida livre. É muito interessante que a gente seja capaz de trazer indivíduos de cativeiro que servem de reserva natural para reintroduzir caso eles sejam ameaçados em algum lugar, que é o caso de Belém, onde eles já praticamente desapareceram. Um conjunto de carros antigos está exposto no Aeroporto Internacional de Belém. É a segunda exposição de carros antigos que chegou à capital paraense. O público pode visitar a qualquer hora até o dia 16 de agosto. Essa é a oportunidade de conhecer de perto veículos que já foram a sensação no passado, todos em excelente estado de conservação. A exposição está no Aeroporto Internacional de Belém até 16 de agosto e a visitação é gratuita. E agora vamos falar de Sírio de Nazaré. Sírio 2017. A Cruz Vermelha está com inscrições abertas para quem quer atuar como voluntário nas procissões deste ano. No Sírio de Nazaré, eles são responsáveis por fazer com que a experiência da procissão não tenha contratempos. Os voluntários da Cruz Vermelha auxiliam os rumeiros, prestam os primeiros socorros e trabalham do início ao fim da procissão. Todos os anos, mais pessoas se juntam ao trabalho. Por isso, a Cruz Vermelha abre anualmente inscrições para novos voluntários. Neste ano, a estimativa é que 6 mil pessoas possam atuar em todas as rumarias da Quadra Nazarena, com destaque para a trasladação e para o Sírio, que demanda o maior efetivo. Quem deseja fazer parte desse grupo pode se inscrever até o fim de setembro. As inscrições são realizadas na sede do órgão na Travessa Barão do Triunfo, o bairro do Marco. É necessário apresentar RG, CPF e ser maior de 18 anos. Caso o voluntário seja menor de idade, o responsável deve acompanhá-lo no ato da inscrição. Os voluntários receberão treinamentos. O primeiro já está previsto para o próximo fim de semana. O 15º Festival de Ópera do Teatro da Paz apresenta amanhã, às 20 horas, o Concerto Lírico com peças de compositores tradicionais do gênero. Os artistas Antônio Wilson, Luciana Tavares, Lana Bastos, Aliane Souza, Kese Andrade e Isaías Souto participam da primeira parte do concerto. E a cantora paulista Ana Lúcia Benetti vai atuar como solista na segunda parte. O evento é uma oportunidade de conferir uma diversidade de trechos de óperas, como La Senerentola, de Russini, Madame Butterfly e Tosca, de Puccini, La Gioconda, de Pontielle, Thaís, de Július Masset e Rigoletto, o Trovador e Dom Carlos, de Giuseppe Verde, entre outras óperas. Em dias de temperaturas elevadas e de sol, as plantas necessitam de uma série de atenções para ajudá-las a superar o clima desta época. A equipe de Altamira preparou algumas dicas para você que quer cuidar direito de uma planta. O sol já está dando dicas de que vai vir com tudo neste verão. Mas e você que tem ou quer ter planta em casa, sabe o que deve fazer para que ela não sofra nessa época? A nossa equipe foi atrás de quem entende do assunto, para falar sobre os cuidados com as plantas nesta época de altas temperaturas. O verão já começou e começou com todo o gás mesmo, né? E para quem tem planta em casa, que gosta de cuidar, nesse verão o ideal é fazer o quê? É ver se a planta realmente está hidratada, é colocar água na medida certa, não exagero porque acho que está muito seco, né? Mas colocar tudo na medida certa, porque água demais é problema e água de menos também não vai ajudar na planta. Para começar é preciso saber que há plantas que são para ambientes externos e plantas que são para ambiente interno. As de ambiente interno, como a nicoala, as a miocuca ou lírio, podem ser regadas com menos frequência. Uma rega a cada dois dias. Já as que estão plantadas em vasos menores, ficam secas mais rápido. Por isso a pessoa pode conferir pela terra se elas precisam ser regadas em um intervalo de tempo menor. Mas é recomendável que todas sejam retiradas desse ambiente pelo menos uma vez por semana. É sempre bom uma vez por semana você tirar a planta para fora para poder jogar uma água nas folhas, né? Para tirar a poeira, né? Para poder dar aquela hidratada boa na planta. As plantas de ambiente externo, como os coqueiros, hibiscos e as rosas do deserto, precisam de uma atenção especial, já que elas sofrem mais com a incidência do sol. A dica nesta época do ano é prestar atenção na planta. Ver se ela está bem adaptada no local onde ela está. As que ficam do lado externo da casa devem ser regadas todos os dias. Aí pode ser usado um regador ou uma mangueira. Mas o importante é não deixar acumular a água no vaso. A planta que vai ficar fora, ela vai pegar mais calor, vai ressecar mais a terra. E se ela estiver em vaso, mais ainda, né? Se ela estiver no chão já é um pouco mais tranquilo. Mas se ela estiver em vaso, tem que estar observando. As folhas estão realmente bonitas? A planta está saudável? Se não, tem que estar hidratando direto, colocando um adubo bom, colocando um adubo certo. Para que a planta fique bonita. Dona Arlene, por exemplo, cuida direitinho das plantas que tem em casa. No inverno as plantas não saem bem, principalmente a rosa, que eu gosto de rosas. Rosa de espinho. Ou rosa do deserto também. Aí não sai bem, mas agora no verão só molhar e cuidar, né? Cuidar, a pessoa tem que prestar atenção na planta. É, tem. Neucilene também passou outras dicas para manter os cuidados com as plantas. É melhor regar as plantas na primeira hora da manhã ou ao final da tarde e evitar as horas do dia de calor intenso. Cactos e espécies suculentas não precisam de muita rega. Cultive suas plantas em locais de temperatura amena e que tenham sombra em algum período do dia. E o mais importante, seja realista sobre quanta atenção você pode dar às suas plantas. E assim planeje os cuidados. Na dúvida, procure ajuda. A gente tem bastante cliente que eles são apaixonados por planta, mas eles chegam aqui e falam assim, olha, Neucilene, eu não sei cuidar de planta, me ajuda. Então a gente faz todo o processo com eles, ensinando o que é de sol, o que é de sombra, ambiente interno, externo, né? O que é que vai ficar legal. Porque muitas vezes você quer uma planta, eu quero, mas eu quero. Mas você não sabe se aquela planta vai ficar boa, né? No ambiente ao qual você vai estar colocando. A gente tem vários exemplos de pessoas que chegam aqui apaixonadas, falam assim, Nossa, minhas plantas estão lindas, eu estou acertando, eu estou cuidando direitinho. Isso é muito bom. E assim ficou pronto. Para as notícias de hoje, para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode acessar o nosso WhatsApp, o número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. E aí E aí E aí E aí